Olá artistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Jambo e hoje, desculpa a minha voz, mas eu estou ficando doente, também acordei sempre, são, são, belas relógias aqui, ali, para não mentir, 8 e 2 da manhã, vamos para a Guriana ver uma prova de Moto4, talvez também tenha duas rodas, não sei, mas eu acho que é só Moto4, vocês vão me acompanhar, ok? Bora lá, bora, siga, ah, mas antes disso, não se esqueçam, subscrevam o canal, ok, metam lá um like sim, ou podem pôr o like no fim e subscrever agora, pode ser, eu espero um bocadinho, vai lá. Então, siga, bora! A viagem falou, chegamos a Guriana agora, agora o caminho, acho que é por aqui, por aqui. Bom dia, queridos, bom dia, bom dia, Andeia, 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 andeia. E vamos lá. E então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Música 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 com esses sapatinhos por aí para a vazira, siga, siga, vamos embora